E aí, Detona Grave, tá lançando mais uma, né pai? Eu convido que Patricinha Duda, que entra no carro, bicho, agora vamos dar o giro Leve ela nos altos pela Viu Rio Tudio Pega a visão como o complexo tá lindo, como o complexo tá lindo Tá na par de Deus, que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados, Lili Saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui, tá na par de Deus, que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados, Lili Saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui E assim, diferenciado, eu tô muito avançado Elas sentem o faro e querem entrar na minha santa fé Eles ficam putos, né? Vou fazer o que, né? Sigo minha vida na fé, que foguete não dá raio Nós incomoda, favelado, chique, empilhar nas notas Enquadro na blitz, os caninha, a bala Sempre perguntar se no carro tem droga Pode revistar e depois tu me fala O carro tá quitado, vai arrumar nada Me libera logo, quero ir nas gata Minha vida é muito tensa, varas revoada Eu já tô atrasado pra festa privada Então deixa, deixa o trem caro passar Tá na par de Deus, que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Lili L.Cash Ela é fumar de trajeto Hoje o baile tá lotado Cabelo tá na régua, nós a cara do enquadro Pegado não, tá filha dele do meu lado Cadê no sutiã? M.D. baseado Lá para tudo, se pergunta quem é o pretinho Ele não entende, de onde vem tanto din-din Querem saber, se artista ou se é vagabundo Não vou dizer, se pesquisar meu nome é no cu L.Cash Ela é a cara do crime Quando senta não se esquece Prosperidade Eu sei que a chumbada vem ser Hoje nós faz dinheiro na paz de Deus E permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Virei Alvo de inveja, o teu sonho e das tuas amigas Mostrei na prática como se faz, dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei É o mesmo que quer meu lucro, sou fluido que eu conquistei Meio quilo de ouro no meu pescoço BMW com banco de couro Pelos meus cria eu também mato e morro fora da lei Se não quer problema, então deixa o trem caro passar Se eles falam que tem bem, então manda peitar Que o papo do mano é um só Nós não vai recuar Nós não vai recuar porque Tá na paz de Deus E permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Pelí Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Que o papo do mano é um só